E aí meus amigos do YouTube, aqui é Ricardo Cinti, estamos aqui para apresentar mais um vídeo aí para vocês, hein? Isso aí galera, vamos apresentar o aplicativo gratuito conhecido como VN. Pois é galera, esse aplicativo é muito legal e hoje eu vou ensinar o segredo aí de fazer aí o vídeo duplicado. Imagine você se clonar aí, dá para ter muitas ideias criativas, fazer vídeos musicais, vídeos de dramatização, o que você quiser fazer. Esse é um canal de música, focado mais em música, mas eu estou com essa pretensão de também trazer essas ideias relacionadas à edição de vídeo. Se você quer também mais desse conteúdo nesse canal, eu sei que eu não sou assim mega profissional, mas eu estou aqui aprendendo e posso aprender também aí com vocês. Estou sempre aberto aí a dicas que vocês queiram deixar aí nos comentários, viu galera? Então sem mais delongas, vamos para o vídeo explicativo. E aí galera, pois é, primeiro ponto aí, extremamente importante, a câmera que está filmando você, ela tem que estar fixa, né? Você pode estar utilizando aí um tripé, um pau de selfie, o que quer que você queira usar aí para filmar no seu celular ou na sua câmera. Para que esse vídeo funcione, a câmera não pode se mover sobre nenhuma circunstância. E a segunda dica é que você deve imaginar aí que existe uma zona invisível, né? Pegue aí uma localização bem legal, bem simétrica aí que você vai fazer o seu vídeo e você vai imaginar essa zona invisível que você não pode invadir ela com o seu personagem que está desse lado, né? E aí, a partir do momento que eu tenho outro Ricardo aqui desse lado, esse Ricardo vai interagir com o Ricardo do outro lado e sem invadir aí a zona de segurança. Então essa é a primeira dica que você deve seguir, manter a câmera fixa e imaginar aqui uma zona de divisão onde você vai poder controlar a divisão desses vídeos. Então vamos aí agora para o aplicativo VN. E aí galera, estamos aqui, né? Com o nosso iPad. Vou botar aqui para ele gravar a tela. Para que vocês possam estar acompanhando aí a nossa edição aí do nosso vídeo. Então, primeiramente eu vou abrir aqui o VN, certo? Como vocês estão vendo aí, é um aplicativo totalmente gratuito. Isso é o mais legal, né? Como é que um aplicativo grátis consegue fazer uma coisa que só aplicativos pagos deveriam fazer, né? E é muito legal esse aplicativo. Ele é compatível aí com Mac, com iPad, com iPhone, com Android, né? Ele roda aí também nos celulares, viu? Eu estou fazendo aqui no iPad pelo tamanho da tela, mas é um aplicativo que roda aí até nos celulares. Então, eu já enviei os vídeos aí que eu filmei para cá. E aí com os vídeos aqui, nós vamos aqui em New Project, né? Novo projeto. E aí o primeiro passo é fazer aí a divisão de tela. Como eu disse para vocês, nós temos aqui dois vídeos, né? Esse aqui é o primeiro vídeo, que no caso aqui é o primeiro cenário. Vocês estão vendo aí eu fazendo aí meus movimentos, mas eu vou fazer a divisão. E eu vou acrescentar aqui o segundo vídeo, clicando aqui nesse íconezinho aqui em cima, né? Vocês estão vendo aqui esse íconezinho bem aqui. Eu vou clicar nele e vou adicionar o segundo vídeo. Ele já fica automaticamente aí um vídeo multitela, mas um vídeo fica aí por cima do outro. Mas como é que a gente vai fazer para que os dois vídeos fiquem na mesma tela? É simples, pessoal. Eu só preciso cortar um dos vídeos, de preferência o vídeo aí que está na tela por cima. No caso, esse vídeo aqui que eu estou de verde. Como é que eu faço para cortar? Eu vou bem aqui nessa opção aqui conhecida como máscara ou mask, né? Clico aqui em mask e vou pegar a opção aqui do retângulo, né? E olha só, ele já cortou o vídeo. Então, olha a importância da câmera estar fixa. Quando eu mexo aqui no tamanho do retângulo, parece que é o mesmo vídeo, mas não é. Olha a minha cadeira aparecendo aqui, ó. Então, quando eu puxo aqui para esse lado, eu estou colocando aqui o meu vídeo do outro personagem. Olha que legal. E aí parece que são dois vídeos, mas parece que é um vídeo só. Mas não é, viu, pessoal? É pura edição aí, ó. Então, arrastando esse retângulo aqui, eu confirmo e olha que legal, ó. Automaticamente aí nós temos aí dois Ricardos interagindo entre si, né? Olha que legal. Então, e como é que a gente faz? E também tem outro pequeno detalhe, né? Se você observar bem, a iluminação, ela está levemente mudou, né? Porque eu estou gravando aqui de dia, então pode ter acontecido uma leve mudança. Então, você pode adicionar um efeito, um filter e você tenta encontrar aí a intensidade de brilho aí equivalente à do outro cenário. Você achando a intensidade que melhor encaixa aí nos vídeos, pronto, galera. Problema resolvido e aí pronto. Então, esse aí é o segredo aí de ter o vídeo aí duplo. E aí, gostaram aí da ideia? Gostaram da edição? Então, deixa aí o seu like aí. Deixa aí o seu comentário se você quer. Eu quero aprender a sincronizar o áudio com o vídeo, quero aprender outras paradas aí de edição. Pode deixar aí o seu comentário que eu estou aqui para ouvir os meus inscritos e sem cobrar nada, hein? Aqui tudo é de graça. Então, só peça aí a sua inscrição e o seu like aí no canal. E aí, gostou do vídeo? Pois valeu, galera. E até logo.